Edson Nascimento foi preso na tarde desta terça-feira após perseguição policial numa estrada de chão no povoado Barro Vermelho, zona rural de Caxias. Com o suspeito, os policiais encontraram esta motocicleta. A polícia acredita que Edson atuava na comercialização de motos roubadas que eram trazidas do estado do Piauí. Ele iria levar uma moto, já tinha levado uma moto para Coelho Neto e agora essa moto em que ele foi preso seria vendida na zona rural da cidade de Caxias. A gente está recuperando essa moto e agora a gente vai tentar entrar em contato com o proprietário para que seja feita a restituição do veículo automotor. As investigações estão em andamento com o intuito de localizar e prender outras pessoas envolvidas no comércio criminoso de motos na região.